Olá, paz e bem. Eu estou aqui para falar da candidatura do Ciro Gomes, bye bye Paris, vai lá comer croissant, e do Moro. Bom, o Ciro Gomes suspendeu a candidatura dele porque o partido dele, o PDT, votou na PEC dos Precatórios. E o Ciro Gomes, por coerência, suspendeu a candidatura. Cara, o Ciro Gomes, eu sempre falo, ele é que nem aquele desenho, tinha um desenho chamado Gênio Maluco, que o cara falava o que está acontecendo, nunca sabia o que estava acontecendo. O Ciro Gomes é o gênio maluco do Brasil, ele nunca sabe o que está acontecendo. A visão política do Ciro Gomes, cara, é de uma topeira míope. Eu sempre falei isso aqui nesse canal. Ele acreditava que o Lula ia ficar preso. Até o irmão dele, né, comentou isso, o Lula está preso. Eu falei, olha, eu acho muito engraçado, que no dia que o Ciro Gomes, eu estava vendo uma live dele, né, falando que o Lula ia ficar preso, papapá, aquelas eleições de 2022, não ia ter Lula. E eu falei, olha, se o Lula ficar preso até lá, eu mudo meu nome. Cara, eu mal acabei de pensar nisso e deu que o governo Bolsonaro soltou o Lula. Desculpa, mas o maior aliado do Lula é o Bolsonaro, o maior cabo eleitoral do Lula. Está fazendo tudo para o Lula voltar, né, a grande paixão do mito. É aquela coisa, fidelidade, amor, né, Bolsonaro sempre votou junto com o PT e está fazendo tudo para o PT voltar. Então, né, o pessoal que é bolso petista, né, vocês se embolem, essa briga é só entre o pessoal de fora, mas o pessoal de dentro. É muito amoroso, né, tem laços românticos e... Ah, que coisa linda, que coisa básica esse amor entre Lula e Bolsonaro. Impressionante. Mas, meu sonho de ver esse amor realizado, os dois dentro da cadeia, está longe de acontecer. E aí, vamos para outra parte, que é o Moro. Lula, gente, eu não levo a candidatura do Moro a sério nem a Tenório. Lá, você dá ele com aquela voz, o Marreco, Marreco. Lá, querendo falar as coisas, e não consegue falar as coisas. Mas, se o salsicha do Scooby-Doo parece o Marreco, né, o pessoal... Olha, eu imagino o Moro entrando, a pessoa que canta, lá vem o patate, pataco, lá, quaco, lá vem o Moro, para ver o que que é. E aí, o que que acontece? Eu vejo o futuro repetir o passado. Nando Moro e o MBL apoiando com a ditatura do Moro. Eu pergunto, qual é a proposta de campanha do Moro? Será que a proposta de campanha do Moro é diferente do Bolsonaro? Qual é o pensamento do Moro? Acho que antes da terceira via, né, lançar de novo um outro mito, um outro ídolo, um outro bezerro de ouro, é consultar, gente. É fazer as coisas com calma, não desespero. Tá? Como eu tô vendo que tá acontecendo tudo de novo. Mas é aquela coisa que eu falo, esse povo não aprende, não aprende. Eu acho que o Mandetta Seria melhor candidato que o Moro. Por quê? Porque o Mandetta sabe falar. O Moro não sabe falar. O Moro não é político. E, por incrível que pareça, para ser político, tem que saber fazer política. Isso o Moro não sabe. Ele é juiz. É o cara que vai enfrentar a esquerda. Tanto bolsonarista quanto lulista. Se você é bolsonarista, você é de esquerda. Você que não se deu conta. Mas não dá pra convencer um fanático. Você pode mostrar todas as evidências, como esse canal aqui já mostrou, que Bolsonaro é de esquerda. Mas eles dizem que se você for contra Bolsonaro, você é Lula. Se você quiser uma terceira vinha, você é Lula. Não é porque você é contra a corrupção. Não é porque você é contra a roubalheira. Não é porque você é contra essa gasolina que tá aí desde o tempo do Temer, a esse preço. Que o Temer fez um contrato criminoso. Tá? Sobre o nosso petróleo. E tá aí essa bosta. Dessa gasolina, esse preço. E esse presidente bundão não tem coragem. Ele só tem coragem com mulher e gente inferior. É um débil mental que foi lá comer foi na torre de pizza. Que é aquela coisa. Ele sabe que tudo lá do Congresso termina em pizza. Então, ele tá blindado. Eu sou, olha, eu sou fatalista. Pra mim, Lula não vai preso. Bolsonaro não vai preso. Ninguém vai preso. Porque no final, eles lavam as mãos. É tudo amiguinho. Então, desculpa essa terceira via do MBL, do Nando Moura. Porque vocês estão cometendo os mesmos erros que cometeram com o Bolsonaro. ou seja, não estão avaliando nada. Estão indo lá cegamente. Antes de ter um candidato, avalie o candidato. Quais são as ideias dele sobre isso, sobre aquilo pra não dar com os burros na água. Por que errar uma vez? É burrice. Duas vezes. É extrema burrice. Cláudio, mas não é errar humano, não. Na política, pra eles que são metidos em política, tá pra nós. Que não somos políticos. Porque política é outra classe, gente. Política é outro tipo de ser humano. Então, o cara que tá dentro da política, ele tem que entender de política. Você não. Você pode ser iludido pelo Moro, pelo... pelo Bolsonaro, pelo Lula. Quem tá dentro não pode. Tem que se fazer uma avaliação desse candidato. Pra não comprar gato por lebre de novo. Então, meu irmão e minha irmã, diz o que você acha da candidatura do Moro. Se ela tá sendo precipitada. Se antes de apoiar o Moro, tem que se escutar quais são os projetos políticos do Moro. Imagina, gente. Aí que é a cena mais cômica. Lula, Bolsonaro e Moro no debate presidencial. Já não tem que nem chamar de debate presidencial. Tem que ser a saia justa dos três patetas. tá? Também, meu irmão e minha irmã. Deixa aí sua opinião. Gostou do vídeo? Dê seu joinha. Compartilhe nas redes sociais. E não esquece, vai após. Ficou cinco reais. Você ajuda uma família que precisa. Leva o livro do tio Claudio. Em novembro. Vamos fazer um esforço pra conseguir mais alguma coisinha pra fazer o Natal de uma família um pouquinho melhor. Peço encarecidamente a você que é inscrito no canal. Pelo menos a gente com dois reais. Se todo mundo aí que ver esses vídeos ajudar com dois reais, já ajuda. O link do apoio está na descrição, tá? Então, tem meu livro na Amazon Como Conviver com a Sua Amiga Maluca, Autoritária, Insegura e Sem Noção. Paz e bem pra todo mundo e até a próxima. Amém.